E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer uma dica pra vocês muito bacana, como deixar a barra de status do seu Android igual a barra de status do Android 6.0 Marshmallow. Existe uma forma muito prática de você fazer isso, pra fazer isso você vai ter que baixar um APK, o link tá na descrição, lembrando que você tem que ativar as fontes conhecidas do seu Android, só ir em configurações, segurança e ativar a sua opção por lá. E beleza, eu vou pegar aqui o app, o APK, tá aqui na minha pasta de download, baixa aí você também, então tá aqui ó, material status, manda instalar, lembrando que pra funcionar isso aqui você precisa ter instalado no seu Android o Nova Launcher, vou deixar o link pro download na descrição também. Então tá aí, material status em funcionamento, eu venho aqui, clico aqui e pronto, começa a funcionar, simples assim. Aí por exemplo, quando eu mudo de tela, ele muda a cor conforme a tela que eu estou, muito bacana isso. E voltando pra cá, ele volta pra cor do app que eu estava utilizando. Tem alguns temas aqui, por exemplo, tem o tema do Lollipop, né, que o Android anterior a esse. Tem outras opções aqui pra você mudar, aqui bugou, mas deixa eu abrir ele de novo, tem umas coisas que ele tá meio bugado. Mas o que mais importa aqui é mudar a barra de status, tá funcionando perfeitamente. Também dá pra colocar aqui ó, a quantidade de bateria, o formato da hora, muito bacana mesmo. Então é isso, eu vou deixar o link pro download do app na descrição, clica aí, baixa e testa, e é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.